A vermelha retornar aos poucos, entrou rápido, volta mais, total o cavalo de pau, fica desclassificado em último lugar. O que acontece em último lugar para puxar o cavalo de pau? Já está em último mesmo. A próxima corrida fica em último de novo. Bandeira? É. Porra, o meu cartão mais difícil de sair, ó. Bandeira? 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.